Quando eu lembro do nosso passado É você que me vem na lembrança De um dia me casar contigo Era grande a minha esperança Mas o tempo aos poucos foi passando E morreu toda a minha esperança Foi um outro que enceu o lindo dedo Certo dia pôs uma aliança Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Eu me lembro que você também Me amava com tanta perdura Teu abraço ainda sinto o calor Do teu beijo ainda sinto a doçura Nós sofremos de um mal de amor É doença que a gente não cura Eu não sei por que que o destino Não deixou nós cumprir nossa jura Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Eu não pude me casar contigo Mas não foi por falta de amor O destino jogou contra nós Até hoje eu sinto essa dor Eu não pude me casar contigo 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 O destino fez de nós, tuas vítimas do amor, eu não sei onde ela está, ela não sabe onde estou. O destino fez comigo, o mesmo que fez com ela, nos deu o mesmo castigo, pois outra mulher comigo, e outro homem com ela. O destino ingrato, foi cruel de fato, não foi meu amigo, porque a luz dos meus passos, Dorme em outros braços, sonhando comigo. Sei que ela também sofre, porque me ama demais. Vivendo ao lado de outro, não pode viver em paz. O mesmo acontece comigo, da mesma sorte reclamo. Eu sinto a mesma saudade, distante de quem eu amo, não tenho felicidade. O destino ingrato, foi cruel de fato, não foi meu amigo, porque a luz dos meus passos, Dorme em outros braços, sonhando comigo. Música Música Um lencinho banhado de pranto Que alguém a chorar jogou fora Um rastinho na areia da estrada A indicar que o amor foi embora Duas letras gravadas no tronco De uma linda paineira em flor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Pelo tempo que tudo consome Um poema que traz num cantinho Iniciais pequeninas de um nome Um jardim onde fomos amados Numa vila qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor Um retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada da vida Uma frase de amor que ouvimos Numa triste e cruel despedida A lembrança de um beijo perdido Num imenso oceano de amor São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, 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 são meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Pelo tempo que tudo consome Um poema que traz num cantinho Iniciais pequeninas de um nome Um jardim onde fomos amados Numa vila qualquer do interior São, são, são meu senhor São retalhos de amor São, 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 são meu senhor São retalhos de amor